Estamos de volta com o Vale Urgente, como eu já havia prometido a vocês, né, que agora eu sei de tudo que vai acontecer aqui. Vem pra câmera dois aqui, ó. Você que está com problemas bucais e até agora ainda não encontrou um profissional pra resolver o seu problema, a Odonto Brasil é uma clínica especializada em tratamentos dentários e vai devolver a sua autoestima e o seu sorriso também. Bem, os profissionais da Odonto Brasil já reconstruíram o sorriso de muita gente. São mais de 80, aliás, mais de 8 mil, posso falar assim ou 80 mil? Mais de 80 mil, vai, implantes instalados na região. Muita gente sorrindo, né, e restabelecendo aí a autoestima. E vamos ouvir agora o que diz o senhor Antônio depois que ele fez o tratamento. Põe ele aí pra gente acompanhar. Eu fiz implante lá na Odonto Brasil Água Verde. A gente assistiu na televisão aí a propaganda, né? E daí a gente ligou lá e marcamos a consulta e fomos lá muito bem atendido. É, foi que eu tinha diabetes e eu tinha medo de fazer, né? Porque é muito, muito legal, não dói nada mesmo, nem anestesia não dói, né? Só alegria agora, só comer churrasco. Churrasco e bom chimarrão, vem pra um aqui. Coloca pra mim aí já a Renata pra falar comigo. Dois indivíduos foram presos após uma perseguição na cidade de Jacareí. Como é que foi isso, Renata? Boa tarde. Oi, Antônio. Boa tarde. O crime aconteceu sábado de manhã. Os bandidos tinham acabado de roubar um carro em São José dos Campos. E quando viram a viatura da polícia, eles começaram a fugir. A polícia saiu em perseguição e já na Via Dutra, na altura de Jacareí, o motorista que estava dirigindo o carro roubado perdeu o controle do veículo, bateu no canteiro central e capotou. Por sorte, nenhum carro que vinha atrás bateu no veículo e os bandidos também não se feriram. A polícia encontrou um revólver calibre .38 no carro e eles assumiram que iriam fazer um assalto. Então, ambos foram presos em flagrante, Tony. Muito obrigado, Renatinha. Obrigado, viu, Renata, pelas informações. E aqui para a câmera dois. Olha, entre a noite de sábado e a madrugada de domingo, quatro casos de roubos foram registrados na região da Costa Sul de São Sebastião. Isso no bairro Cambuí, é onde tem uma pousada. Os indivíduos invadiram a pousada e levaram todos os pertences. Roubaram, armados, levaram tudo que os hóspedes tinham em mãos. Uma loja de bijuteria do bairro Juqueí também sofreu com a presença de indivíduos fora da lei. Dois homens armados que levaram as mercadorias, como celulares, dinheiro, do caixa. A sorte que não havia ninguém, ou seja, cliente, na hora, senão ia sofrer aí as consequências também. No bairro Boi Sucanga, uma loja de fast food foi assaltada. Uma pessoa armada levou R$ 90,00 em dinheiro. E uma residência no bairro... É bairro do Saí, né? É isso? Ou do Saí? Hein? Do Saí. No bairro do Saí. Saí? Do Saí. Só retificando aqui, no bairro do Saí, sete turistas foram feitos reféns. Três bandidos levaram os pertences, como celulares, relógios, tablets e dois veículos. Os assaltantes ainda levaram uma das vítimas... Até isso é comum, né? Até o caixa eletrônico para fazer o saque de dinheiro. A polícia civil está investigando todos os casos. Apesar dos bairros serem bem próximos, os suspeitos que participaram aí não fazem parte do mesmo grupo, pelo que a gente tem aí de informação. São grupos diferentes. E a polícia, com toda certeza, vai chegar até esses indivíduos o mais rápido possível. Chegar até os indivíduos é uma questão de tempo. E às vezes de muito tempo, né? Vamos voltar a falar de saúde aqui. Saúde é... tem até um ditado aí de um comediante, né? Saúde é o que interessa. E é verdade. Sem saúde a gente não consegue fazer absolutamente nada, né? Positivo, Tony. Sabe os casos que a gente tem mostrado aqui no programa? Então. Tem o caso... O primeiro caso é do senhor Roberto José de Oliveira Ramos. Ele que precisa colocar aí um catéter, que é o chamado CDI, né? Deixa eu ficar aqui, ó. Que dá pra mostrar aqui. Olha só. E nós já temos aqui a informação, né? Hoje, ele está passando pela consulta. E essa consulta vai definir o dia da cirurgia dele. Eu acho bacana isso. Viu o secretário de saúde de São José dos Campos? Isso é legal, secretário. Não adianta passar o pano, né? A assessor querer conversa fiada aqui. Aqui eu faço o que eu acho que devo. E eu respondo pelo que eu faço aqui. Então, aqui tem homem e profissional. E parabéns, secretário, por essa avaliação aí desse caso, viu? Já no caso da Carolina e Maria da Conceição, e que no início, né, ela falou pra gente, estava aí com o começo, essa senhora aí, de câncer no colo do útero, já marcado pro dia 16 da semana que vem. Ela tá feliz pra caramba. É da semana que vem? Hein, Malu? Semana passada, era semana que vem, né? É isso? Dia 16 é a semana que vem. Ou não? Ou desta? Então tá errado aqui, ó. Então é desta semana, né? Então é desta semana, gente. 16 agora. E hoje é dia 14, é isso, Piu Piu? 14, 15 e 16. Então é depois de amanhã. Tá? Pronto, já mudaram ali. Parabéns aí, viu? A senhora vai parar de sentir dor, se Deus quiser. E tem o caso, né, da Simone do Carmo, essa moça que se alimentava por sono. Olha aí que situação é essa, hein? É duro, né? Não dá pra ela se alimentar dessa forma aí. Emagrecendo, trabalhava no supermercado. E aqui, ó. E aí o que a gente fez? Mostramos, pô. Então, pessoal da assessoria, não adianta vocês ficarem puto da vida do pessoal procurar a gente. Procura, porque aqui tem solidariedade. E se de repente falar, não vamos resolver, eu resolvo. Dentro das nossas limitações. Eu não sou médico, mas eu posso contratar um médico. Viu? Não sou enfermeiro, mas eu posso contratar um enfermeiro. E aí fazem a pergunta lá. Mas até quando vai acontecer isso? Deus é quem sabe. Até quando Deus ajudar a gente? Aí a gente vai estar fazendo isso aí. Parabéns aí, viu Simone? Já falamos com a Simone hoje, né, Malu? A Malu mostra, fala aqui comigo. Agora nesse trem aqui, dá pra falar com a Malu, né? Ela disse que já conversou com a Simone hoje. Ela está se recuperando da cirurgia. Que legal isso, né? Eu tenho que rir aqui. Eu tenho que dar... Quer dizer, eu estou feliz, né? Então a gente tem uma expressão feliz aqui no programa. Parabéns aqui, né? A senhora que foi atendida. Secretário, isso é bacana, viu? Paulo Reutberg. Quero fazer isso. Ninguém é contra ninguém. Eu não gosto de ouvir buchicho de assessor aqui, que eu fico puto da vida. E é isso aí, vem pra cá. Quando tiver algum, quando os problemas existirem, pode vir aqui. A gente recebe vocês aqui com braços abertos. Um policial militar foi baleado na tarde de ontem no Parque Meia Lua, na cidade de Jacareí. Segundo informações, o policial estava chegando em um comércio quando recebeu, percebeu, né, que os bandidos estavam lá e acabou sendo baleado, recebeu um tiro no local. O policial acelerou o carro, tentou atropelar o bandido, mas ele levou a pior, né? Nesse momento, os bandidos efetuaram vários disparos que acabaram atingindo o policial e fugiram. O militar foi atingido por três disparos. Está internado na Santa Casa da cidade de Jacareí. Eu fico contente, né, não pelo estado clínico do policial, mas que em todo o comércio sempre tem um policial. Vou estar com a família, porque ele tem uma vida normal, não é verdade? Sempre tem um policial num supermercado. Aliás, assaltaram um supermercado da região do Putim, cinco caras moeram o segurança no couro. Gente, tenho que explicar pra vocês uma coisa. O segurança de um estabelecimento, ele não tem que ficar na porta do estabelecimento. Tem que criar uma estratégia inteligente, tem que ficar fora. Aí, ó, o segurança acaba apanhando ainda, né? Já levantamos aí o boletim de ocorrência. É mais um roubo a supermercado na região de São José dos Campos. Bom, você pode participar do Vale Urgente. Liberado aí, o nosso telefone é 9711 1313, opção 2, depois opção 1, para o Berra Bairro. Não esqueça de deixar o seu nome e a cidade de onde você está falando. Pode mandar os seus e-mails também para urgente.tvbandevale.com.br ou no Facebook, né? Estamos aí no Face, aguardando aí a sua mensagem, a sua sugestão, pra que a gente possa te ajudar. Anota o meu telefone aí, 8276-3643, se quiser falar direto comigo. De repente, o sujeito fala, eu tenho uma denúncia pra fazer, Tony, mas eu não queria falar no ar isso, né? Então, você pode ligar pra mim, meu telefone tá aí, liberado pra você participar, 8276-3643. Só um tempinho, tem água quente aí, viu, Pio? Só pra tomar uma água, eu volto já já, aguenta aí.